Olá! E aí, meu povo? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já vou pedindo logo para vocês que vocês se inscrevam, deixem seu like e compartilhem esse vídeo para enxergar o máximo de pessoas que a gente conseguir. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje o vídeo vai ser um vídeo bem emocionante, bem... vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Esse vídeo de hoje vai ser eu arrumando um guarda-roupa. Gente, para começar, se vocês veem o tanto de roupa que eu tenho para drogar, meu Deus do céu, eu vou mostrar para vocês. Olha o tanto de roupa para drogar. Meu Deus, gente do céu, eu amo lavar roupa. Lavar não, porque quem não lava não é eu, é a máquina, né? Eu amo colocar as roupas na máquina, mas na hora de dobrar a roupa, meu Deus do céu, isso me deixa... não, sem palavras. Pois é, vamos lá, eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que eu vou arrumar, eu vou arrumar a guarda-roupa toda, dar uma faxina no guarda-roupa e vocês vão acompanhando aí comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei de novo o guarda-roupa. Deixa eu ver pra vocês como é que ficou. Esse aqui é o meu lado. Vou mostrar um pouquinho em pouquinho pra vocês, pra vocês verem. Deixa eu virar a câmera que vai ficar melhor. Esse aqui é o meu lado. Aí aqui tá tudo que é meu. Aqui deu uma caída, mas relevo. Esse aqui, ó. Esse aqui é roupa minha lá atrás. Também tem roupa. Tem bolsa lá atrás. Aí aqui fica... Aqui é a minha maleta de maquiagem. Aqui é a minha almofada de viagem. Aqui tem uns papelzinhos que eu botei ali. Aí aqui... Um monte de roupa empilhada. Deixa eu dar organizadinho, tá tudo dobradinho. Aqui é minhas... Minhas roupas, 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 roupas. Muita roupa. Aí aqui... Essa aqui é a gaveta de calcinha. Gaveta de sutiã. E... Aquelas... É... Sandálias, minhas. Tênis. Aí agora vamos pra... Pro lado do Alexandre. Essa parte de cima é só o produto de limpeza, né? Esse aqui... Aqui tem a caixa de... De um produto que eu comprei. Que eu vou mostrar pra vocês. Ali tem fralda, fralda. Aqui tem a minha chapinha. Aí aqui tem... Todos os produtos de higiene. Nem de limpeza não, gente. É de higiene. Todos os produtos de higiene. Vou mostrar esse kit que eu comprei pra vocês. Que é as roupinhas do Alexandre. Aqui todas as roupinhas dele de cabide. Vamos ver essa jardineirinha dele. Roupinha dele ali. Tem algumas sandálias minhas lá junto com a dele. Ele tem um sapatinho dele. Ainda tá faltando ainda. Tem que caçar por aí. Aí... Vamos passar pro outro lado. Esse aqui é o lado do meu esposo. Ali tem roupa dele. Roupa, roupa. Aqui as camisetas dele. Que é... O que que falta eu... Acabei de colocar aqui. Aqui é camisa. Aqui é tudo camisa dele. Aqui é tudo gola polo. Aqui é tudo camisa gola polo. Ali é calça. Esse aqui é mais gola polo. Tudo gola polo. Esse aqui tudo... Gola polo. Só esse aqui que não. Essa e esse aqui. Aqui é a gaveta de cueca. Aqui é a gaveta do Alexandre. De cueca. O fralto. Essas coisas. Lá é o antigo sapato do meu esposo. Tem uns lá fora. Porque pra lavar. Falta lavar. E é isso, gente. Aí o quarto tá bem organizado. Eu organizei tudo. Deixa eu ir organizado. Botei aqui pra mostrar pra vocês. Isso que eu te comprei. Deixa eu mostrar. Eu comprei... Essa leg. Com essa camisa aqui. Que é pra mim emagrar. Esse look aqui. Achei bruntinho. Aí comprei esse segundo look aqui. Que é um pretinho básico. Olha aí que bem pretinho. Com essa blusinha aqui. Vai malhar, sabe, gente? Meu esposo... Eu comprei essa calça. Eu comprei essa calça aqui. Que ele gosta... Comprei... Essa camisa. Essa camisa... Que ele é uma camisa. Assim, pra trabalhar, sabe? Comprei essa camisa. Pra ele eu só comprei isso. Acredita? Meu esposo. Só comprei isso. Já pro Alexandre. Que... Eu já comprei muita coisa. Pra Alexandre eu comprei... Esse short. Esse short aqui. Essa camisa. É... Comprei esse outro short aqui. Pra fazer o conjunto com essa camisa aqui. E esse aqui que eu achei mais lindo. Pra fazer o conjunto com essa camisa aqui. Aí, essa foi a zoopinha que eu comprei pra eles. Três conjuntinhos. Pra Alexandre. E esse conjunto aqui pro meu esposo. Ó, esse. Deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei esse produto. Vem nessa caixa aqui, né? É... Mamone Barbosa. Cabelo. Deixa eu ver. Eu tenho aqui a máscara, né? Essa caixa aqui vem... Esses... Esses quatro produtos. Aí vem o creme pra pentear. Vem... Condicionador. Shampoo. E a máscara. A máscara... Deixa eu falar pra vocês. Ela é... Deixa eu abrir aqui. A máscara... Eu usei uma vez, sabe, gente? Só uma vez. Eu gostei. Gostei bastante. Mas eu usei só uma vez. E ela é boa. Ela é consistente, ó. Ela não cai fácil, ó. Aí, mas... O que eu mais gostei... Foi do creme. Eu já usei uma vez, né? E o shampoo, né? Condicionador eu quase não uso, né? Mas... Ele tem um cheirinho bom. Aí eu comprei esse aqui também. Além das... Das calças... Das roupas de malha. Aí tá aí. Comprei... Pra mim... Cuidado do meu cabelo. E foi isso. Amei fazer esses videozinhos pra vocês. Confesso que tô um pouco cansada. Apesar que não demorou muito, né? Pra me arrumar, mas... Mas foi bem cansativo. Mas... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço pra vocês... Não esqueça de deixar o like aí, viu? Deixa o comentário aí o que você acha do vídeo. E... Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.